Estamos de volta com o nosso último bloco de hoje. Aqui nós temos Miriam contra Maria Eduarda Duda. E aí Miriam, você tá acertando várias respostas e hoje você fez a Ana levar ali a surra de torta. Será que você vai manter aí essa sequência de vitórias? Tô na expectativa, não garanto nada. Tá caguejando, hein? Você acha que você vai conseguir levar essa pra casa, Duda? Você acha que você vai conseguir sair de cara limpa aqui hoje? Eu não tô garantindo nada, ainda mais com ela. Ih, rapaz, aqui tem que ter moral, tem que acreditar, entendeu? Mas vamos lá então. Mãos nas respectivas orelhas estão prontas. Primeira pergunta. Qual patente militar tem o mesmo nome que um doce? Brigadeiro. Então pega aí mais duas, alcança uma pra mais um. Obrigada. 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 Obrigada.